Estádio Municipal de Butarque, aqui em Leganesa, ao sul de Madri. Vamos nessa! Eu, Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro para os comentários. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. Villani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. Está na tela para você entender como é que joga o time da casa. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontos abertos. A opinião é do Caio. Vão para cima, Villani, vão para ganhar. Vida dura para a marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir para o fundo, como cortar para o meio e bater no gol. Vida dura para a marcação do Chelsea. Boa! 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 Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. Arriscou de muito longe. Não conseguem ficar com a bola dominada. E o time vai descendo. Manda pro meio da área. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. A bola sai pela lateral. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Não vale, não vale, não vale impedimento marcado, mas por muito pouco. A bola sai pela lateral. Palmas pra ele. Cortou bem o passe. Passe em profundidade. Gol! Senhoras e senhoritas, tá aberto o placar do jogo. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. Dali, não dava pra errar. Ele ficou na cara do gol. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Passe de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Protege. Tá sob pressão. Ele escapa. Vai embora. Corta a defesa. Foi bem. Tava ligado. Se levantar a cabeça, tem opção. Partida pro gol. Finalização ruim. Longe do gol. É tiro de meta. A posição era boa. Só que não. Impedimento confirmado. A bola muda de lado. Pega a batida pro gol. Defendeu. Mandou curto o escanteio. Já avança pro campo inimigo. Não passa da defesa. Corta a zaga. Mata o ataque. Bateu. Olha o gol. Gol! De voleio. De voleio. Lindo chute. Manda pro fundo do gol. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E com marcação e tudo, a finalização saiu. Foi muito bem pra encontrar o espaço na hora de bater no gol. Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo pra cima. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Confirmado. Mais dois minutinhos pra bola rolar. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Tá aí o apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Cara, me parece bem claro que o jogo dele hoje tá bem abaixo. Vilan, dá pra ver nessa imagem que ele mal tocou na bola. Tá faltando aparecer mais lá na frente. Chamar o lançamento. Pedir a bola. Tem que tentar correr atrás do resultado. Bola rolando começa o segundo tempo aqui no estádio municipal de Butarque. Bola rolando começa o segundo tempo aqui no estádio municipal de Butarque. Em profundidade. Entra a defesa. Roubou bem a defesa. Na bola aqui retomada. Saem os passes, não saem os gols. O placar não ajuda. Tá contra o relógio. Preciso. Recupera na área de defesa. Tô gostando da postura do time fora de casa, Vilani. Eles estão mais com a posse da bola. O que mostra que o time não tirou o pé, mesmo com a vantagem confortável no placar. Merece muito essa vitória até aqui. É isso, Caioba. E tratar de recuperar a bola pra não estragar a festa. Faltou um pouquinho de precisão. A bola saiu. Arreverso de graça. Atenção. Tem alteração. Wellington. Recua. Tenta chamar o adversário. Enfia nas costas da marcação. Quero ver. A bola se ofereceu. O gol tava vazio. Aí ficou tudo fácil demais pra meter pra dentro. Tá ficando feio. 3 a 0. Tá ficando feio. Ladeira ao livre pra avançar. Divide na própria área. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. É o time da raça. Vamos em busca da taça. A ava é a paixão. Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Falta. Bem marcada. Jogada dura. Pode vir o cartão. Esplode na barreira. Tem campo. Vai conduzindo. Errou cruzamento. Vai direto na marcação. Falta. Será que vem cartão? Sobe a placa. Tem alteração. O jogo se encaminha pro final. A diferença é grande no placar. O Caio. Como é que fica essa galera toda que veio pro estádio, amigo? Olha o placar e olha o relógio. Guga. Vai fazer o que agora? A gente fala que futebol tem milagre, mas até isso tem limite. Olha só o gol. Gol. De graça. Oferecido de bandeja. Com o gol vazio até o saudoso. O dogue Fernando e o Thiago Leifert fariam. Não dava pra errar. Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo pra cima. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Arrepia pra longe. 40 do segundo tempo. Pra fazer. Goleada. Galvão diria. Virou passeio. Massacre. A zaga falhou muito bem em afastar o perigo, Vilani. A bola ficou tempo demais na área. Perto demais do gol. Não pode brincar numa situação dessas. E eles foram punidos. 5 a 0. Massacre em campo. Arbitragem pede mais 3 minutos. Wellington. Falta, falta clara. O árbitro chega, administra no papo. Quero ver. O árbitro chega, avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado o cartão nesse lance. Fim de jogo. Derrota dura e em casa. Definitivamente não foi a melhor atuação da equipe, Vilani. Teve erro defensivo, de recomposição. A derrota é incontestável. Gastou a bola, Caio. Jogou demais. Ele foi decisivo demais hoje, Vilani. Guardou dois gols e liderou uma bela atuação coletiva pra garantir a vitória. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL